Final da entrevista da esposa do Tiririca, a Nana Bagalhães. Acompanhe. Agora, a Nana se emociona com as mensagens surpresa dos enteados que criou desde pequenos, da filhinha de sete anos e do marido Tiririca. Tamo junto! A gente sabe que, dos tempos pra cá, com a internet, com as redes sociais, depois que você foi no carnaval do Rio de Janeiro, você ficou mais conhecida ainda. Só que tem pessoas que te admiram antes dessa fase. Já te admiram há muito tempo. Pessoas que quiseram mandar também uma mensagem pra você e vão fazê-la agora através do nosso programa. Vamos ver? Tá, vamos ver. Oi, Nana. Vim aqui te dizer o quanto eu te admiro. Tenho a honra em poder dizer que hoje eu sou seu filho, mesmo não sendo de sangue, mas mãe é quem cria e você me criou da melhor forma. É possível e eu só tenho a agradecer a você pro resto da minha vida e fico feliz de poder estar fazendo essa homenagem pra ti. O meu Gugu, é um deles. É o Everardinho. Ficou até os 19 anos comigo. Carinho que ele tem por você, né? Tenho. Graças a Deus. Tem mais um? Foi aí. Adivinha quem está falhando? Sou eu. Pensou que era o papai, né? Nana, brincadeiras à paz. Eu tô aqui pra dizer o quanto você é importante na minha vida. É dizer que você fez parte da minha história, porque você sempre me apoiou em tudo, em todas as minhas decisões, nas minhas escolhas. Obrigada por ter cuidado de mim e dos meus irmãos. E eu te amo muito. E obrigada por ser essa mãezona que você é, hein? Beijo. Oh, que linda. Ela saiu agora, Gugu. Completou 20 anos. Aí foi morar em Fortaleza, mas saiu agora de casa. Mas foi a que veio menorzinha. Ela veio com um aninho e pouco, quase dois. Nossa, um bebezinho. Um bebê. E aí, acho que eu não estava muito nova também. Não estava preparada assim pra palavra mãe, né? Aí ela rodando dentro de casa de fraldinha. Aí ela falou assim, mamãe, mamãe. Aí eu falava, titia. Chamou de titia. Não estava preparada pra palavra mãe. Aí eu ouvi. Eu te amo. É. Vamos ver o próximo? Obrigada por tudo. Obrigada pela irmã linda que você me deu. E além de muito esperta, inteligente. E é isso. Eu te amo muito. Tô com saudade. Essa mais velha, babu, das mulheres. Poxa. Muito bom ouvir isso aí. Eu fico feliz que eles me consideram assim como mãe. E assim, eu considero eles como filho mesmo, né? Não veio da barriga, mas carinho que a gente tem, né? Um pelo outro. É, mas mãe é aquela que cria, né? É verdade. A sua fã número um vai falar também. Eu tô aqui pra cantar uma música pra você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Porque te amo muito, mamãe. Oh, meu Deus. Oh, que graça. Oh, esse é meu xodozinho. Poxa. São os queridos. É como amo muito eles. É como filho mesmo, meu Deus. E um beijo pra eles e dizer que amo muito eles. Mas tá faltando aquele que tá do seu lado há 20 anos. Vamos ver o que ele falou. Não, não. Eu quero dizer pra você que você é uma pessoa especial. Uma mulher com um coração gigante. Uma pessoa super humilde. Muito bacana. E quero você ir pra sempre na minha vida. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. E é nóis, e é nóis, e é nóis. Tamo juntos. Oh, meu Deus. Ele foi um presente mesmo de Deus na minha vida mesmo. O que você diria pra ele agora? Certamente ele tá nos assistindo. Então, neném, quero te agradecer pelas palavras. E dizer que você é meu tudo. Você é meu parceiro de vida. Você é meu companheiro. Você é meu amor. E se Deus quiser, que Deus venha abençoando nossa vida, a gente vai viver por muitos e muitos anos ainda juntos, né? E é isso. Obrigado por tudo. Obrigado mesmo por tudo. E é isso, Gugu. Eu te agradeço também. Obrigado. Gugu, obrigada. Da gentileza mais uma vez. Obrigada. Eu acho que a sorte grande de quem tirou foi o Tiririca. Ah, obrigada, Gugu. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço o convite. Estou muito feliz, viu? É uma honra, viu? Obrigado. Obrigada, Gugu. Obrigada, Gugu. Obrigada, Gugu. Obrigada, Gugu. Obrigada, Gugu. Legenda Adriana Zanotto